O Flávio continua o seu trabalho de se tornar um homem independente e o próximo passo é enfrentar uma tarefa doméstica temida por muitos homens. Eu vou ser sincera, não passo a ferro para ir há 20 anos ou mais. Porque eu vivo com a minha mãe e a minha mãe faz-me essas coisas. Então vou-me sentar aqui a ver o que é que achas. Vais-me ver a passar a ferro. Tens alguma coisa para eu passar mais? Precisas? Para agora não. Ora bem. Já está a passar a ferro e acho que nem se está a safar muito mal. Está ótimo. Eu é que passo de outra forma. Olha aqui, aqui não está. Nas costas. Ah pois, Fala. Está brincado de ter vindo... Só que eu aqui queria pôr... Queres ajuda? Faz assim, dá cá. Com licença. Faz assim. É verdade é que ela ajuda-me sempre, de alguma forma. Mesmo quando eu quero fazer as coisas por mim, à minha maneira, ela dá sempre a opinião dela. Está bom? Bem passadinha. Não querido, falta aqui, deste lado. Passaste de um lado, falta do outro, falta deste lado. Ah, sim. Já reparei que ela é a cuidadora e tem sempre aquela preocupação que eu faço as coisas e que se puder fazer da melhor forma, melhor. E eu já reparei que mesmo que eu queira fazer sozinha, ela vai aí dar sempre a opinião dela. Eu estou a ferver, olha. Passaste das duas mangas? Espera aí, eu estou aqui. Posso te ajudar? Eu estou a ficar... Quem te ajuda? Eu queria era que tu me explicasses. Então espero que faça. Na vez de fazeres... Mas posso. Então olha, como já tens aqui um vinco, vamos colocá-lo o mais direitinho possível para aproveitar o vinco que já está feito. Se não vais no policário, fica feio, certo? Ao início não gostava. Sentia-me desconfortável porque acabava por me sair um bocado, parece que me sentia intimidado. Mas depois também com o tempo comecei-me a perceber que a verdade é que ela tem mesmo aquela intenção de me ajudar a fazer bem. De me ajudar a ser melhor. Ai, que calor! Olha aqui agora. Posso? Eu estava mesmo a pensar para mim, não me pegues no ferro. Quero fazer isto até ao fim. Sozinho. Mas ela tem essa característica. Mas eu acho que me estava a safar, bem. Vês, isto com o vapor. Chegas aqui ao vapor. Ah, ok. Bem, cuidado. Tira-te de nós. Eu não resisti a dar um toquezinho. Sim, mas está bem. Um dia a minha mãe pode-me falhar e... E eu vou ter que continuar aqui. Vou ter que saber também fazer as minhas coisas. E é por isso que eu também quero muito aprender a fazer tudo. O que há para fazer dentro de uma casa. Está ótimo. Que vidozinho. Obrigado. 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 Obrigado.